Música Presidente do STJ suspende decisão que impedia a continuidade do julgamento do chamado cartel do metrô pelo CADE. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, deferiu o pedido do CADE, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para suspender os efeitos de duas decisões do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF1, entendendo que a manifestação do Ministério Público no processo administrativo é indispensável, havia concedido liminares às empresas investigadas para suspender o prazo de apresentação das suas alegações finais antes do julgamento. Ao apresentar ao STJ o pedido de suspensão dessas liminares, o CADE sustentou que nos processos administrativos da autarquia a intervenção do Ministério Público não é obrigatória e que a investigação do chamado cartel do metrô é a maior já realizada no âmbito do Conselho. Os prejuízos causados passam de R$ 9,4 bilhões em 27 licitações realizadas em três cidades e no Distrito Federal entre os anos de 1998 e 2013. De acordo com o presidente do STJ, a decisão do Tribunal Regional poderia interferir negativamente nos procedimentos em curso no CADE, criando nova fase processual não prevista no regulamento da autarquia federal, burocratizando um ambiente que, em razão de suas naturais particularidades, deve ser pautado pela celeridade. Para o ministro João Otávio de Noronha, a falta de parecer do Ministério Público no procedimento administrativo da autarquia não causa nulidade nem traz prejuízo para a defesa dos acusados.